Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console e o jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Baí, vamos ver pra mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje, mais um vídeo, mais uma vez pra falar sobre PS 2019 galera. E hoje eu falarei de seus principais modos, que é o Rumo ao Estrelato. Até o momento eu não trouxe absolutamente nenhum vídeo pra falar sobre esse modo, porque não tivemos nenhuma informação por parte da Konami. Então eu vou falar basicamente o que vocês que são fãs, que estavam me pedindo pra me trazer um vídeo sobre isso, o que vocês devem esperar desse modo para o PS 2019 rapaziada. Então lembrando, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, fazendo um vídeo que foi bem pedido por vocês. Já fiz vídeo falando de Master League, My Club, e agora eu tô fazendo pra vocês sobre o Rumo ao Estrelato. Então deixa o seu like aí também, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, porque até o lançamento do PS, eu vou trazendo pra vocês todas as informações. Então pra você que ainda pensa em comprar o game, se inscreve no canal pra você ficar por dentro de tudo que rola. Inclusive eu já tenho até uma playlist com outros vídeos de informações sobre o PS 2019. Então se você é novo, não sabia, tá aparecendo um card aí com toda a playlist completa dos outros vídeos de todas as outras informações. Então clica aí, e vamos lá começar. Bom galera, o vídeo de hoje é sobre o Rumo ao Estrelato. Então inclusive eu tô pegando essa matéria e tô usando como base do Renan Galvani do Tempo Futebol. Então tá aqui no primeiro o link na descrição, pra você que quer dar uma olhada na matéria completa. E então eu vou falar pra vocês o que ele diz aqui nessa matéria, eu vou dar a minha opinião, eu vou dar algumas informações adicionais sobre o que podemos ter nesse Rumo ao Estrelato para o PS 2019, pessoal. Bom, o Renan Galvani, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, vem tentando muito contato com a Konami para obter mais novidades sobre esse modo. Só que até o momento, pessoal, sem sucesso, sem retorno, a Konami ainda não falou nada sobre esse modo, nada a respeito de Rumo ao Estrelato. Fato é, pessoal, que quando entramos no site do PS 2019, no site oficial da Konami, relacionado ao Pro Evolution Soccer, não tem absolutamente nada relacionado ao Rumo ao Estrelato. Mas bom, pessoal, fiquem calmos, porque isso não significa que o jogo não estará presente no PS 2019. Pois as versões anteriores, o PS 2018 e o PS 2017, um pouco antes do seu anúncio oficial, como vemos atualmente no PS 2019, no seu site oficial não tinha nada relacionado também a esse modo, assim como vemos atualmente também, pessoal. Ou seja, isso deixa uma coisa clara, que assim como nos outros anos anteriores, não teremos basicamente nada de incluso novas coisas e novos modos inclusos dentro do Rumo ao Estrelato. E bom, pessoal, a única coisa que sabemos até o momento é que na E3, pessoal, teremos muito mais informações. A E3, pra quem não sabe, ocorre do dia 11 até o dia 15 de junho, pessoal. E teremos muito mais informações oficiais sobre o PS 2019. Talvez até a Konami lance bem mais trailers, como eles fizeram no ano passado, um trailer de gameplay, um trailer um pouco mais longo do que vimos, né, o teaser trailer. Podemos ter um trailer de 4 a 5 minutos. E na própria E3 teremos mais um, pessoal, isso já é certeza. Mas pode ser focado apenas nas novidades, ou seja, como na neve, na gameplay, no tempo dinâmico, ou então eles podem até focar nos modos de jogo, mostrando umas pequenas cenas e umas pequenas cutscenes que serão inclusas nesses modos. E o que pode ser muito interessante, pessoal, que muito provavelmente devemos ter na E3, é apenas um trailer focado só nos modos de jogo, ou seja, nas novidades que serão inclusas no MyClub, na Master League e no Rumo ao Estrelato. No ano passado eles fizeram isso, só que eles fizeram tudo em um trailer só. Ou seja, um trailer de quase 5 minutos, onde mostrava todas as novidades quase, incluindo Cooperação Online, Master League, MyClub, Rumo ao Estrelato e todas as outras coisas, incluindo gameplay e até a própria Champions League. Então, muito provavelmente, devemos ter um trailer na própria E3, demonstrando algumas dessas novidades que teremos nesses modos de jogo, incluindo o Rumo ao Estrelato. Bom, pessoal, agora falando diretamente do Rumo ao Estrelato em si, como será no PES 2019, pessoal? Assim como no ano passado e no ano retrasado, quando eles anunciaram o jogo, eles não anunciaram nada sobre o modo, ou seja, eles não anunciam nada e nenhuma novidade que teremos inclusas nesse modo em específico, ou seja, isso significa que as novidades serão mínimas, pessoal. Porque muita gente ainda não percebeu que o Rumo ao Estrelato não se trata de nada mais do que um coadjuvante, um segundo modo, um modo, um port, vamos dizer assim, da Master League, ou seja, a Master League é o modo principal, que é o modo de treinador, e praticamente eles só incluem um resto para o Rumo ao Estrelato. Ou seja, normalmente, as novidades que eles incluem na Master League, eles adaptam um pouco para incluir também no Rumo ao Estrelato, porque os dois modos são bem semelhantes, um você atua como técnico e outro como jogador. Ou seja, o que devemos ter nesse Rumo ao Estrelato? Algumas novidades que teremos na Master League, não todas, porque a Master League inclui muito mais coisa, modo de gerenciar o time, transferências, então coisa que não será necessária para o Rumo ao Estrelato. Ou seja, devemos seguir no mesmo padrão do PES 2018, pessoal, incluindo apenas algumas novas animações, cutscenes e nada mais. Bom, pessoal, o fato é que ainda tem muitas pessoas que são fãs de Pro Evolution Soar que ainda compram um jogo até hoje só por causa desse modo, porque curtem fazer uma carreira com seu jogador e atingir o Estrelato, como o próprio nome já diz. Eu, pelo menos, não curto a jogar há alguns anos. Ou seja, eu já fui muito viciado nesse modo, enquanto ele ainda apresentava algumas novidades. Não vamos dizer que lá para o Playstation 2, até o PES 2014, no máximo, eu era viciado pra caramba nesse modo. Sempre criei meus jogadores, sempre fiz uma carreira. E vou dizer que hoje em dia eu não curto mais criar o meu carinho e jogar um Rumo Estrelato. Bom, tanto que eu nem gravo para vocês, porque, pessoal, não teria nenhum ânimo para gravar um modo tão repetitivo assim. Mas eu sei que muita parte dos fãs de Pro Evolution Soar e do meu canal ainda são fãs desse modo até hoje, apesar dele não apresentar quase nenhuma melhora nos outros anos anteriores e o que muito possivelmente acontecerá nesse ano também, pessoal. Bom, se a Konami realmente quisesse investir, dá para criar muitas coisas legais no modo. Ou seja, até um pequeno modo história, coisa que não levaria nem muito tempo e nem muito trabalho. Ou seja, eles podem criar até uma peneira, coisa que tinha uns semelhantes nos PES antigos de PS2, onde você jogava, se eu não me engano, a equipe que você jogava, que eu me lembro até hoje, o nome era Babi Lina, que era uma equipe amadora de futebol. E dependendo da sua atuação na partida, na única partida que você jogava, três clubes da liga que você escolheu iriam te mandar proposta e você iria escolher um. Cara, isso seria muito simples e daria um realismo e uma imersão do jogo, porque assim que você já cria o seu jogador, você nem entra no jogo direito, nem entra no modo e já decide a sua equipe com que você vai entrar, sendo que você não pode nem ter uma opção. Ou seja, você cria o jogador logo em sequência e mostra o time de você sendo apresentado nesse time. Cara, seria bem legal se eles criassem uma peneira, uma pequena peneira lá, onde você jogasse uma equipe amadora um pouco menos desconhecida, quem sabe até um time de base, e dependendo da sua atuação, você recebesse mais de uma proposta e tivesse opções para você escolher e não ser empurrado para qualquer time, ou seja, para o menor time da liga. Sendo até o time da Varsa, pessoal, como eu já falei para vocês, entre o próprio Babi Lina, poderia ser a peneira, que é também um teste, você fazendo um teste para entrar em tal time, ou até um time da Varsa, como eu sei para vocês, que podem ser esses times amadores que vemos antigamente na franquia. E podem ter até um medidor de fama, assim como vemos em diversos jogos, pessoal. Ou seja, são coisas muito simples, que calculam quanto você está famoso, quantos fãs você possui atualmente, e qual é a sua influência no mundo do futebol. Cara, seriam coisas mínimas que se a Kona me incluísse, cara, acrescentaria demais ao jogo. Mas também pode ter dificuldades na carreira, coisas que não façam a sua carreira ficar repetitiva, ou seja, intrigas que aconteçam na sua carreira, realmente que a Kona me inclua algum enredo dentro do Rumo Estrelado. Porque simplesmente você faz partida atrás de partida, recebe proposta, e vai se transferindo de time em time. Não acontece nenhuma dificuldade, não acontece nenhuma coisa que realmente faça a sua carreira ter um enredo, e ter realmente uma história de jogador de futebol, velho. Bom, tem muitas outras coisas que se vocês quiserem, pessoal, eu posso até trazer um vídeo completo falando todas essas coisas que podem ser incluídas no Rumo Estrelado. Então eu quero o like de vocês aqui, e deixe aqui nos comentários se vocês querem que eu traga um vídeo só falando as possíveis novidades que a Kona me poderia incluir, não que eles vão incluir, ok, pessoal? Só que lembrando, todas essas coisas que eu falei são coisas mínimas que a Kona me poderiam incluir para o PES 2019. Não quer dizer que eles vão ou não vão incluir, isso simplesmente é a minha opinião. Então, todas as coisas que eu falei seriam coisas que eles poderiam incluir para acrescentar ao modo. Eu não sei se eles vão ou não irão incluir, ok, pessoal? É só a minha opinião. Bom, eu sei, isso é o que todos nós queremos, fãs de Pro Evolution Soccer, mas pelo jeito, pessoal, não devemos ter nada mais e nada menos do que algumas cutscenes e do mais do que temos todos os anos. Cutscenes que realmente não incluem demais ao modo. Ou seja, para o PES 2017, para o PES 2018, pessoal, eu não percebi nada mais do que cutscenes de vestiário e algumas coisas mais que foram incluídas no próprio modo, cutscenes de entrevistas que foram incluídas na Master League e só, pessoal. Ou seja, isso não faz o modo reviver por muitos anos, porque, mano, um modo desse é muito enjoativo. Então, se eles vão lançando de jogo de ano em ano para incluir só cutscenes, apenas cutscenes, cara, é totalmente inútil, velho. Muitas pessoas devem isso à troca de Indyine, porque desde o PES 2014, que foi quando entrou a Indyine nova, que é a Fox Indyine, tínhamos uma clara recaída nesse modo do Master Auto, inclusive até na própria Master League. Desde esses anos, a Konami não se acerta para fazer um modo de qualidade, porque no PES 2013 o que vimos era, sim, um mini modo história, pessoal. Você tinha liberdade de escolher os seus empresários, seu médico, comprar coisas para melhorar o seu treinamento, ou seja, comprar um mini-go para melhorar o seu chute, comprar um cronômetro para melhorar a sua velocidade, você poderia ganhar chuteiras dependendo da sua atuação nas partidas. Cara, você... Mano, era um bagulho insano, cara. Se vocês não chegaram a jogar essa época, não chegaram a jogar o PES 2013, PES 2012, nem o modo Rumo Estrelato, cara, procurem um vídeo aí no YouTube que vale muito a pena, mano. Esse é o Rumo Estrelato que eu queria trazer para vocês atualmente. Só que lembrando, pessoal, eu já trouxe até uma gameplay sobre o PES 2013 e o Rumo Estrelato, está aparecendo aqui no card, e é esse o Rumo Estrelato que queremos, velho. É uma gameplay muito antiga, então, se você quer ver, mano, tá lá uma olhada que ficou bem legal. Bom, é só isso que eu tenho para trazer para vocês. Eu abri o olho de vocês que ainda são fãs da franquia que ainda pensam em comprar, em garantir o pré-Velo Choque 2019 e vão comprar o jogo só por causa desse modo. E aí eu deixei bem claro para vocês que não devemos ter nenhuma novidade, nada mais do que tivemos nos últimos anos. Só me lembro de uma coisa que aconteceu em 2017 que eu me lembro até hoje. Eu estava aqui no YouTube que estava trazendo informações sobre o PES 2017, PES 2016, assim como eu trago atualmente, e o Adam Byte em uma entrevista oficial, pessoal, me lembro disso até hoje. Ele falou que no pré-lançamento do PES 2017 não teria nenhuma novidade no Master Lato, só que ele falou que seria o grande foco de trabalho para o PES 2018 e PES 2019. Isso me lembro como se fosse ontem, só que vimos que os dias passaram, o ano chegou e nada foi incluído nesse modo, cara. Infelizmente, vimos que esse modo continua escasso e nos próximos anos, muito provavelmente, vai deixando cada vez mais de lado e vai morrendo, né, velho? Era um dos principais, então o principal modo na antiguidade do Pro Evolution Soccer e hoje vemos que é um modo que só está lá para completar o jogo, né, velho? Deixa aqui nos comentários a sua opinião quanto a isso, isso me deixa bastante indignado e também, mano, tenho certeza que deixa a maioria de vocês também dessa mesma forma indignado, insatisfeito com tudo que vem acontecendo com a franquia do jogo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e também deixa o seu like aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Assim que eu tiver mais informações sobre esse modo, eu trairei para vocês. Esse aqui só foi um primeiro vídeo só para falar para vocês o que vocês devem esperar desse modo, já que até o momento não tivemos nenhuma informação. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. E... Falou! E... 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 Let's go.